Ela trabalhou oito anos, trabalhou, mas ela não teve os seus direitos trabalhistas. Ela não tinha folga, ela não tinha nem totalmente o salário mínimo e ela trabalhava, trabalhava tanto que não tinha nem tempo de visitar a sua única integrante da família que era a sua tia. Trabalhou bastante que chegou a um ponto que não tinha tempo nem de se cuidar da sua saúde, a qual ela passou muitos dias trabalhando enferma. Então, acredito que seria injusto se em meio a tanto essa calamidade, a tantos erros, porque um erro não pode justificar o outro, então eu acharia injusto culpar alguém que fez do que fez, mas ela fez com a intenção de ter os seus direitos. Deus, sua forma de, como qualquer um trabalhador deve ter, principalmente como empregada doméstica. E ainda lembrando que não era só isso. Ela, além de se esforçar tanto, em vez da sua patroa retribuir conforme deveria ser retribuída, se ela, ah não, ela era xingada, ela era maltratada. A senhora, senhoras e senhores, diante dos fatos ocorridos, se ela dissesse de seus direitos garantidos, ela poderia chegar na minha cliente e falar, ter uma boa conversa. Como diz aqui na página do livro 257, ela afirma, está aqui a prova concreta, ela afirmando, a senhora Juliana diz bem, sou uma larga, é verdade, apanhei a carta no cisco, tirei as outras julgada vetrando, é verdade, e foi para isto, para mais pagarem. Se ela queria seus direitos, poderia enxergar muito bem no patrão e falar com ele, nos seus patrões. Vocês veem, novamente, como eu vou falar, Joana era um exemplo de empregada. Joana nunca se reclamou, sempre foi boa tratada, como Juliana foi, sempre foi bem tratada, tinha seus direitos... A senhora do ERRE tem que ser notada. Obrigado. Outra advogada de defesa, pode ser o professor Liliana, também para a senhora, senhoras e senhores. Boa noite, a todos. O Dr. ERRE falou, realmente, ela errou em falar que era larga e tudo mais, mas pronto, o que ela fez? E pegar os bilhetes, foi um conselho da sua tia, para chegar a sua aposentadoria. Mas, como falaram aqui, que era uma trabalhadora dos patrões, gostava de um deletal e tal. E tinha nada. Ela dormia num lugar imundo, junto das galinhas, num lugar que não tinha limpeza. E, antes da tia, da patroa da paliceira, tinha um quarto digno de dormir. Depois que ela morreu, ela passou a comida no quintal da casa, junto com as galinhas e tal. E ainda houve agressão verbal e física com ela. Tanto da sua amiga, como da patroa, chegou a agredir ela, tanto fisicamente, como verbal. E tem detenção de 1 a 6 vezes. Ou muda. Então, eu acho que a protesta é a beleza. Protesta é a galera. Combinou isso. Então, se ela era uma patroa, mas, em fato, que ela chegou a agredir os funcionários. E ainda sua amiga também agredir a ela. Patroa, que é agredir os funcionários, não é? Com agressão verbal e física também. Vale lembrar que ela não tinha seus vestibular marixas. Dormia em lugares imunos. Tempo esgotado. Não, não estou te preocupando. Tempo. Agora, eu estou te preocupando. Acho que ela tem 2 minutos. Não, não estou te preocupando. Para chamar de segundo. E agora, o Júlio vai ver. Se eu quiser. Não, não tem. 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 Senhora Júlio, como a Cécia se sentia ao meio, usava o tecido dentro da casa. Ao ver que o Juliano estava fazendo isso. Porque a sua partilha trabalhasse no lugar dela. Eu achava estranho. Pelo número de trabalhos no lugar do Juliano. Enquanto ela estava sentada, assistindo TV. E muitas vezes ela voltava tarde. E eu me confrontava com isso. Desculpa. Desculpa. Pode se retirar a... O senhor. Ô, dona Juliana. O que é que a senhora...